Olá, cinéfilos! Bom, sempre continuamos esperando a nossa vacina, que daqui a pouco vem, para todo mundo. Eu vou fazer, acho que daqui a uns 10 dias, eu conto para vocês. Mas, de qualquer jeito, hoje eu vou apresentar para vocês um filme. Aliás, por acaso, eu entrei no Nau, eu vi o caso Collini. Como quando tem o nome italiano, eu já estou interessada, né? Então, eu fui e entrei. Eu vi um filme fantástico. É a história de um jovem advogado, que se chama Caspar Leina. É contratado para fazer a defesa de um caso incomum. Um dos primeiros casos dele, tá? Ele deve defender Fabrizio Collini, que é o franconero, que era bonitão, italiano bonitão. Um trabalhador sem precedentes criminais, em 1970, tá? Matou, sangue frio, um homem muito rico, industrial, que se chama Hans Meyer, tá? É Hans Meyer, que é Manfred Zapata. Ele vai, começa, posso contar, começa, abre a porta, ali, três tiros na cabeça, tá? Então, o advogado precisa defender esse caso. Vem um drama, porque ele conhece o rico, então... Bom, ele vai enfrentar um rival, que foi o professor dele, que nunca perdeu um caso. Então, ele vai, ele cai num dos maiores escândalos judiciais da história. A história do alemão que morre, esconde... É uma pessoa impecável no mundo dele, mas que esconde um passado sombrio, sombrio, tá? Vale a pena, mesmo vale a pena, mesmo ver, tá? Então, a direção é de Marco Krepp-Pender. Eu elenco Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbeck e nacionalidade alemão. Nonal. Vejam que é muito bom. Vocês vão adorar. E agora, um outro. Chama A Sombra de Stalin, tá? A história verdadeira, esta é a verdadeira história, em fatos reais, do jornalista Gareth Jones, que arriscou sua vida para demonstrar que o Stalin, para mostrar ao mundo o que aconteceu na União Soviética durante a década de 1930, tá? Do fato conhecido como Holodomor. Por quê? Porque ele demonstra o que estava acontecendo na Ucrânia, que teve centenas de pessoas que morreram de fome. Então, ele quis demonstrar isso e ele foi lá. Bom, até dá um pouquinho de dó das cenas que tem. Mas, porém, é muito bom o filme. Tinha um jornalista, também inglês, que se chamava o Walter Durante, falando notícias falsas, falando que naquela época o regime de Stalin era ótimo. É o contrário, tá? Vocês precisam ver, não se assustem com as cenas, mas é muito forte o filme, e o final também é muito bom. Esse filme também é no Nau, tá? É muito bom. Sete no Sombra de Stalin e nove no Caso Coline. Vamos lá!